Fala galera que é superbola com o Overwatch aí galera que o jogo tá né de graça assim né a partir de ontem se não me engano até dia 4 de dezembro tá galera você pode tá aí no site da Blizzard é baixou o aplicativo da Blizzard e já baixou o jogão e testar quem não testou vamos baixar pra ver se compensa jogar o joguinho que é muito falado é uma nova é um jogo muito falado aí que a galera gosta demais então vale a pena conferir o game tá aqui é um protesto eu já joguei uma vez né na versão beta também e vou jogar novamente aqui e para mim testar o game tá galera e com vocês aí tá joga quem gostou galera já vai deixando seu like escreve o carro superbola tá aquele lacisão maroto aí você tá chegando aí deixa aquele lacisão se gostou também do vídeo comenta aí embaixo galera não esquece isso aí vamos nessa tamo junto e vamos ver o que que vai rolar eu não tenho muita experiência no game tá cara mas eu vou tentar jogar aqui o máximo melhor né vamos ver o que que vai rolar os caras tudo saiu saiu aguenta para o bate-papo eu acho que tá faltando gente mano e tava buscando o jogo aí jogo rápido e eu não sei como é que funciona o jogo rápido outra pessoa saiu e entrou pessoas aí e não sei se é mata-mata esse estilo né cara eu vou enter aqui as pessoas tá aí agora gente bora gente bora gente deu certo vamos ver vamos ver a pessoa tá na boate mano alô 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 Mano, como é que eu morri, mano? Tô nem me vendo, né? Ah, tá. Vamo lá. Alô, alô, alô! Opa! Suave? Ih, é Manoel? É Manoel, é? Ou não? Quem é Ablas? Meu Deus, o que é isso, mano? Bem-vindos a Junkertown. Vambora. Juro, não começa nunca, mano. O que é isso? Cadê os players? Cadê os players? Eu tenho que testar minha ciência aqui, mano. Mano... Minha senhora... Reinhardt, no destorno! Pele a Junkertown. Não pegue a senhora aqui! A gente não é mais maltratante. Ah, seu marretão! Isso é uma porrada! Esse tanque é mal bruto, mano. Que escudo do caralho, mano. Eliminei, matei. Assim é melhor. Será que ia matar ele lá, mano? Não me custa! Mata, mata, mata! Encontrei o inimigo. Cadê o inimigo? Matei? Ah, não entra se quiser, ué. Tu é brother, né? Cai fora, cachorro. O Supremo tá carregando. Demorou. E mais Supremo, mano. Vai, tanque! Ele protege nós, mano. Eliminado, mano. Já tem quantos caras já? Um monte de motoskill. Demorou mesmo! Não tem isso! Tens! Caramba, não é? Tem escudo aqui. Dois caras mano, um escudo e outro, é foda Eu vou falar de você Caralhos, esse supremo morreu mano, eliminei, eu sei quem morreu Ah, ele tava atrás de mim, vagabundo Ah, esse percentual aqui é o supremo, né mano Ah, o Evidinho, mano Ah, pô, que vacilo Bora escudo Deu mais não, mano, fugiu Meio perdido no game ainda, mano De volta a luta De volta a luta Deixa eu andar aqui, mano Deixa eu morrer, mano, deixa eu morrer Cazou por cima ali, mano, deixa eu morrer O cara tava morto, mano, cadê o cara? Como assim? Zekrats preparado Vai ter aqui Que legal que não dava Bora com uma montanha Uma montanha Ah, mano, não morre, mano Ah, tem de cara também aqui, velho A guerra continua Com certeza Vai ter um tiro ali, mano, aqueles vagabundos Calma Sem equipe junto É difícil mais E aí E aí Acabou a partida? Qual que é a ideia? Viajando para Hanamura Hanamura? Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Pegar o cowboy aqui E aí, galera E aí, irmão Bom? Tranquilo Você já jogava o Overwatch direto Ou é só o Beta também? Eu tô no teste aqui Eu tô no teste aqui A justiça não vai se fazer sozinha Só o Beta Eu tô curtindo, mano Eu tô no teste no massa Vai ser o 2 o ano que vem Quer dizer, o ano que vem não Você vai ser o 2, né? Pode ser, então Talvez eu não vou comprar o 2 Vou esperar Vou esperar para pegar o 2 logo direto Também eu tô no teste nisso Também eu tô no teste nisso Que lá vai ter o modo story PvP e tudo mais Vai lá Não posso esperar pela luta Não vale mais a pena Vai, vai, com certeza Ok, muita gente vai esquecer esse aqui Talvez, eu acho que sim, né? Ele tá barato Esse aqui tá R$40,00, não tá? R$40,00, R$50,00? R$50,00? Que standard Acho que é R$50,00 É, R$50,00 Ah, mano, já morri, mano Peguei o pistoleiro Muito ruim aqui, mano Na moral Tá por só do herói Mais uma vez no cavalo Vou tentar esse aqui, mano Caraca, tô muito ruim no jogo, mano Na verdade, eu nunca joguei esse aqui Quer dizer, segunda vez Joguei muito tempo atrás O outro backup Que parada essa aqui de congelar? Pegamos ali, que congelar, mano? Que miséria é essa? Aqui, defendeu Divertido o jogo, né, mano? É, é E aí, é a moral, né, mano? Não resista! Tô tomando muito, mano Tem crime hilando aqui, mano Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Matei um Que parada é essa, mano? Me deixa congelando Até agora não tem dia moral Não é a sua hora, gente Essa é a realidade absoluta Essa é a gelinha de boa, mano Eu matei um cara aqui Eu matei um cara aqui Ela é boa Ela é boa Ela é boa É o que? É boa É boa, gente É Roubada pra caralho, parece Caralho, você é louco, mano? Pra ter separado aqui Eu vou pegar outro cara Tenta Moira presente Inimigo avistado Que foi esse cara, mano? Somos todos soldados Soldado Não Vem Vede qual sou eu Essa é a realidade absoluta Essa é a realidade absoluta É meu perado Não resisto a dublagem é da hora mano dublagem bem bacaninha a dublagem é blizzard sim velho tem outro tanque aqui afi mano topei com o esquadrão ali ó nada de descanso para os soldados oi e da pra me escutar? opa da sim caralho velho os cara ta bruto demais mano esse jogo grato pra ver se é bom eu to testando também noido pra comprar o negocio é o dinheiro é ta barato ele ta tipo 50 conto o standard saca mas assim eu queria assinar o uou e comprar o overload mas né é dificil é mas eu acho que vai sair a o 2 mano o 2 vai ser da hora mano o cara não morre não mano você é louco meu deus o teu soma negação né tio matei um cara não maluco tem a tem trap aqui tipo uma margelina no cano da parede maluco morri foi nela ah o cara é ataque especial do cara mano eu não desisto até a luta acabar se junta aqui pra defender o objetivo bora to dentro dentro oh galera eu tenho um canalzinho no youtube se você quiser acessar lá é super bola bros olha mas tem um cara morri mano nossa é louco mano os cara ta muito bruto aqui mano esse tanque como é que é o nome? é super bola bros eu to gravando esse vídeo daqui depois eu posto lá é super bola bros é super bola bros eu jogo mais fortnite na moral matei um matei um matei outro matei outro matei mais gato tuplo nessa porra carai matei uns patos aqui mano eu estou restaurando meu deus eu achei que eu só fazia essas jogadas quando era pra achar a partida nunca fiz isso na partida eu estou restaurando tá louco mano caraca levando todo mundo ai você tem alguém que joga overwatch a mais tempo ou é só testando mesmo aí também não eu to testando mano não joguei isso aqui é segunda vez quer dizer eu joguei uma vez teste você está na minha vida mal eliminei um usei o especial aqui mano eu me fodi mano mano tem um ue que usa uma câmera mano é muito louco a câmera mata a gente mano o carinha ali a missão ainda não acabou meu deus na foda matei um matamos tudo matamos matamos ai sim graças a deus uma vitória até que enfim pois é só perdido sub 0 ai sim valeu ai pessoal valeu galer valeu demais mantém como é que eu mantenho aqui nissinger sim 0 pode levar para vencer para continuar continuando ai aqui continuar sim beleza demorou dá para adicionar os caras aqui tipo assim adicionar vocês aí tipo assim como amizade sei lá continuar 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 pronto viajando para torre Lidiane mano do céu eu também estou curtindo o game no moral vou pegar o mesmo carinha velho é muito bom saiu dois provavelmente eu vou comprar uma pois é bota-se-fé matei um morri é mas já já dá para sacar mais menos os caras que vai ter aqui não sou mais do trofe eu quero essa menininha mano olha 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 essa menina que transporta ela é muito rápida mano você é louco velho sim curtir ela velho ela é muito veloz olha aqui no meu vacuum de novo ah velho essa menina fica apetada mano caralho maluco vamos ver a porta aqui ó a missão ainda não acabou esse cara tinha um data bruto mano vou pegar que esse Lúcio aqui é muito divertido a missão deve estar muito boa mano qual? Lúcio ah não sei para trás caralho caralho o cara me mandou ali um tiro morre mano corre é isso mano corre suportável é o que? você pode ativar para você falar aberto viu microfone aberto beleza beleza tem opção lá é no áudio tem microfone aberto mano essa menina é um capeta mano essa rapidinha aqui ó qual é o nome dela? estudo diabo mano não sei não sei mano só no passinho não sei não sei mas como é que ele está quer que ele está ainda a efe não sei isso é com medo de modo que ele está Nada de descanso para os soldados. Eu não consigo mirar em nada. Porra. Acostumado a jogar LOL. Não acerta em nada. Nem em uma 12. Tambem. Porque eu não consigo jogar com sensibilidade muito baixa aqui no jogo indica. Aí eu sempre aumento. A do mouse é alta. A do jogo está baixa. Do jogo aqui eu coloquei pace. Ninguém. Eu estou jogando com 8 de sense e meio de dp. Descanso para os soldados. Deixa eu ver a minha sense aqui no jogo. A minha está 7.3. E a do mouse normal é. A minha é 1600 mano. Faça a mínima ideia. Nem quando meu mouse joga o mouse da Multilaser. De 10 reais da feira. Não, meu é um Razer. Tem pod pod né pai. Não, esse que eu pedi da China pai. Eu tenho um Perser Glazer. É não, eu preciso ver. O meu é um Dev Elite. Só que meu teclado é do Paraguai. O foda que eu sou Daltonic. Aí para diferenciar os aliados dos inimigos. Por causa daquela aureolosinha em cima. É difícil. É uma mod Daltonic. Tem mesas, tem mesas, tem mesas Daltonic. Tem mesas. Você aperta lá e você já... Não sou mais tão jovem. Não sou mais tão jovem. Não sou mais tão jovem. Partida não. É, check it. Nossa, ele botou um cara ali na moral. Mano, essa menininha, não consigo matar ela na moral mano. Vai te lascar mano. Cadê essa moleca? Ela que transporta mano, olha. É. Como é que você bota um bonequinho em volta do tempo dentro de um jogo de tiro? Mano, essa menininha que transporta, eu não consigo pegar ela na moral. Te juro velho. Eu tento matar ela do que jeito. Não vejo onde ela vai cair. É. Muito louco. Cadê esse povo mano? Tá aí. Tá desfogado. Tá aí lá, eu vou te chamar qualquer coisa. Eu vou te chamar aqui. Se me cura. Venham aqui se cura. Tô criando bandidos. Tô criando bandidos. O que é isso? Caralho! Onde o cara aqui? Eu não desisto até a luta acabar. Não se preocupem, querido. A cavalaria chegou. A cavalaria chegou. Ei, eu trabalhei duro! O que é isso? 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 Vamos começar! Graças a Deus, um kill. Já peguei umas aqui. Mudei de personagem, agora estou zoado. Peguei aqui a menina que corre rápido. Ele é meio bugado, parece. Não, tipo, eu só jogo de Reaper. Só jogo de Reaper porque ele parece ser bem foda. Tipo, não tem nenhum outro motivo. Vou botar... Agora sim! Agora sim! Cadê os players, mano? solgado 76, se apresentando para um... Por que foi afogado? É uma proteção, mano. Jesus apaga a luz, ai que do, ai ai ai. Não voltei! Caralho, ele é muito tensa, mano. O dash dele é muito rápido. Caralho, mano. Eu vou dar uma saída aqui, eu vou no ver aí. Então sai dele pra não ver.